Bom pessoal, o Bairro aqui novamente, vamos dar continuação aqui a tabela de dinâmicas, tá? Eu quero mostrar mais algumas coisas aqui pra vocês que podem ser interessantes. Primeira coisa, tá? Aqui eu tenho soma o preço, soma o preço da venda, lucro, soma de campo que eu tinha feito na aula anterior. Então se for que você quer que suma isso daqui, basta você clicar em cima daquela coluna que você não quer, botão direito, remover, tá? Clica aqui em cima, botão direito, remover, soma de campo 1, né? E aí a sua planilha volta a ser como estava anteriormente, tá bom? Aqui pessoal, se você der dois cliques aqui em cima da coluna do cabeçalho, ele abre uma caixa com uma série de opções onde você pode colocar a contagem, onde ele vai fazer a contagem de preço. Aqui por exemplo, dá dois cliques, você pode mandar ele fazer a média, então é a média dos preços, aqui no caso separado por carros diferentes. Então, dá dois cliques aqui, ele abre uma nova caixa, onde ele oferece algumas opções aqui, onde o próprio Excel vai fazer uma formulinha ali pra você. geralmente a gente usa mais soma, contagem e média, tá? São os três que a gente mais utiliza. Se você quiser, você pode também vir aqui nos campos da tabela dinâmica e clicar nessa setinha aqui, ó, tá? Quando você clica nessa setinha, configuração, campo de valor, ele aparece ali também, tá bom? Quando você dá dois cliques, você pode mudar o nome, tá? Aqui em cima. Então aqui por exemplo, é soma de preço de compra, tá? Vamos colocar a soma de novo, né? Vou dar dois cliques aqui. Colocar a soma de novo. E aqui eu quero a soma, tá? Como tava antes. Aqui eu vou chamar de soma PV. Aqui eu vou chamar de soma PC. Só pra ficar mais fácil, tá? Pra gente visualizar, pra ficar com um tamanho semelhante aqui, né? Números de texto. Bom, feito isso, existe uma opção no Excel muito boa, que é analisar e gráfico dinâmico, tá? Quando você clica analisar gráfico dinâmico, o Excel vai te dar uma série de opções de gráficos, tá? Não tô muito interessado com layout, só quero escolher um gráfico aqui pra mostrar pra vocês. E nesse gráfico, o que que ele é interessante? Ele tem algumas opçõezinhas, e eu acho que a mais legal pra vocês é essa daqui, ó. Quando você clica aqui, você pode selecionar, nesse caso aqui, só os casos que te interessam. Então, sei lá, se você quer comparar a Export com o Go e com o Mob, você clica e ele já faz o gráfico ali pra você, tá? Ah, Wagner, eu quero que volte pro normal. Seleciona tudo, tá? Ele volta ao normal. Por que que isso daqui é particularmente interessante? Vamos supor que os anos estão passando, e você continua aqui, e em 2023 você continua a vender carros. Só pra gente perceber o que vai acontecer, eu vou copiar aqui todas as informações do carro voo, que eu tenho aqui nessa sequênciazinha, e vou pular aqui embaixo, tá? Quando a gente vai lá no gráfico, o gráfico continua exatamente igual, ele não tem nenhuma modificação, tá? Mas, se você clica com o botão direito e clica atualizar dados, tá? Note que eu cliquei com o botão direito aqui na figura, atualizar dados, ele já faz a atualização, tanto aqui quanto aqui, tá? Vai, vai. E se você clicar aqui em cima da tabela dinâmica? Note que não aparece como primeira opção atualizar dados, ele vai aparecer mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Mas, se você clica atualizar, vai dar certo. Então, essa atualização da tabela dinâmica, vocês têm que ficar ligados, pra você poder estar utilizando ela da maneira correta. Sempre que você aumenta as informações aqui, você vai precisar atualizar os dados ali na frente, tá? Ainda, existe a opção aqui no Excel de você fazer um filtro. Como assim um filtro, vai? Aqui, pessoal, tem as informações de todos os anos, 2020 até 2023, né? Já que eu agora acrescentei as informações de 2023. Mas eu posso querer colocar o ano aqui no filtro. Tá vendo que ele apareceu a opçãozinha anos aqui, ó? Vou clicar aqui fora. Ó, não tem a opção ano. Cliquei aqui e agora tem a opção ano. Você pode clicar ali e selecionar. Ah, eu quero só 2020. Fez 2020. Ah, não, 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 Wagner. Esqueci, eu quero 2021. Fez 2021. Opa, Wagner, peraí, eu quero 2022. Fez 2022. Fez 2022. Então, assim, ah, não, eu quero que volte ao anterior. Tiro o ano daqui e ele volta. Então, dá pra você brincar com essa tabela dinâmica de várias formas diferentes. Por exemplo, eu posso colocar ano e posso colocar unidade aqui no filtro. Agora apareceu ano e unidade. Ah, eu quero saber só o ano de 2022. Só que eu só quero saber da filial Rio de Janeiro. Tá aqui, ó. Ah, não, eu só quero saber da filial de São Paulo, tá? Aquilo quase não mudou o gráfico, né? Vamos colocar o outro ano aqui, 2023. Ah, eu só quero saber da unidade do Rio de Janeiro. Só quero saber da unidade de São Paulo, tá? Ah, é, nesse caso aqui, os valores, os valores ficaram bem próximos, né? Quando a gente seleciona, por exemplo, aqui Rio de Janeiro, parece que nem mudou, né? Ó, de Rio de Janeiro pra São Paulo. Mas mudou sim, porque a questão é que a escala aqui, né? Se você olhar no Rio de Janeiro, que vendeu mais, ó. Olha a escala aqui, ó, 96.000 até 100.000. Isso aqui dá pra você alterar como você altera qualquer gráfico, tá? É porque quando eu fiz aqui, parecia que não tinha mudado muito, né? Mas mudou sim, mudou aqui na escala, tá? Então você pode fazer isso. Ah, vale, eu quero em volta normal. Clica aqui e joga pra fora. Tá vendo que quando eu vou jogar pra fora, aparece um xizinho, né? No Excel novo aparece xizinho, significa que você tá se livrando daquela informação. Então, note que a tabela dinâmica, tá? Principalmente os gráficos dinâmicos, eles podem te auxiliar muito aí a você fazer gráficos diferentes. E você pode, nada impede você de criar novas tabelas dinâmicas. Por exemplo, eu posso copiar e colar aqui do lado, ó. Então agora eu tenho uma outra tabela dinâmica do lado da primeira. Aqui eu posso colocar outras informações, tá? Ao invés de preço da compra, preço da venda, vamos colocar aqui lucro. Vamos colocar lucro aqui, ó. E vamos fazer outro gráfico, ó. Analisar, gráfico dinâmico, vamos fazer um gráfico de linha. Só pra ficar diferente, tá? Não tô me importando se é o melhor gráfico pra essa situação, não. Aqui, ó. E aí você tem dois gráficos diferentes, esse vinculado com essa tabela, esse vinculado com essa tabela. Aqui, pessoal, se você fizer modificações, por exemplo, vou dar dois cliques aqui e colocar a média, tá? Ele vai fazer as modificações aqui, ó, diretamente, tá? Então, note que ele tá só modificando aqui e essa outra continua igual. Por quê? Eu vinculei essa com essa tabela aqui. E essa tá vinculada com essa tabela aqui. Então, modificações aqui afetam essa, modificações aqui afetam essa daqui, tá bom? Então fica aí algum esclarecimento sobre tabela dinâmica pra vocês, tá? Principalmente eu queria mostrar aí a inserção de gráficos do tabela aqui e mostrar um pouquinho do que a gente vai fazer mais pra frente, tá? Porque nós vamos criar muitos gráficos, só que a gente vai criar gráficos muito mais interativos do que esse daqui, ok? Um abraço, tudo de bom. E aí E aí E aí Tchau, tchau.